Em um evento virtual, o governo do estado lançou um programa focado na capacitação de pessoas para a gestão dos seus negócios e na geração de trabalho, emprego e renda. É o RST. O programa é coordenado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Esse programa tem seu escopo. Primeiro, a capacitação das pessoas para terem acesso ao crédito. Segundo, a disponibilização de recursos para que as pessoas possam fazer com que os seus negócios deem certo. Terceiro, o acompanhamento nas gestões, porque se sabe que no Brasil, infelizmente, as empresas nos primeiros 5 anos de vida, 85% delas vão à falência por falta de orientações à gestão. A competitividade significa nós apoiarmos, como falamos aqui, os micro, pequenos, para que eles tenham as orientações técnicas, para que eles tenham o apoio necessário, o estímulo e os recursos também, através de crédito facilitado, que os ajudem nos primeiros passos, que são, é claro, os mais difíceis. E o RST vem nesse sentido, dar o suporte para que o Estado, na parceria com o setor privado, na parceria com as instituições que lidam com esse tema, possa pegar pela mão e ajudar. Podem ser beneficiados pelo programa os empreendedores da agricultura familiar, dos negócios informais, pequenos produtores rurais, microempreendedores individuais e microempresas que têm um faturamento máximo de 4,8 milhões por ano. Todas as informações sobre como aderir ao RST estão no site do programa.